Chegou a hora de você vir nos conhecer e hoje eu vou te mostrar como é fácil chegar até aqui. Estamos a 40 minutos da região central de São Paulo. Se você vem de transporte público, o trem é a melhor opção. Na Estação da Luz, pegue o trem da linha 7 Rubi, partindo da Estação da Luz, sentido Jundiaí. Desça em Franco da Rocha, saia pelo lado direito da estação e siga por um minuto até a rua Azevedo Soares, número 148. E pronto! Agora, se você estiver vindo de avião, priorize o aeroporto mais perto da nossa clínica, o Aeroporto de Guarulhos, que tem conexão direta através da linha férrea. Depois, o de Congonhas e, por último, o de Viracopos. Descendo do aeroporto, a melhor opção é fazer o transfer através do seu aplicativo de viagem preferido. Basta inserir o nosso endereço e pronto! Você chegou no seu destino!